Música É bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar seu santo nome É bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar seu santo nome Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Num só amor, num só Espírito Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Num só amor, num só Espírito E como é bom estarmos aqui gente, mais uma vez Diante de Jesus Eucarístico A nossa vida, a nossa história Reposicionando a nossa caminhada É quaresma, é tempo de conversão Mas é tempo também sempre de louvar a Deus De louvar a Deus pela sua presença Eucarística Em nosso meio Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem neste momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento É o programa com a palavra chegando ao vivo para você aí Que Deus abençoe, coloque já agora o seu pedido de oração Liga para a gente 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60 Deixe o seu pedido de oração, a sua prece Esse pedido que você vai colocar hoje Diante de Jesus Eucarístico Dobre os seus joelhos aí espiritualmente Até fisicamente Pode se ajoelhar aí na sua casa Onde quer que você esteja Aquela prece, aquele pedido que você colocou Confiou e vai colocar hoje Diante de Jesus Eucarístico Procure hoje algum sacrário também Hoje é a quinta Eucarística aqui na obra evangelizar Toda voltada a nossa adoração A nossa entrega a Jesus presente na Eucaristia Deus te abençoe desde já Quero acolher com muita alegria aqui no nosso estúdio No nosso set aqui Os nossos cantores, nossos músicos O João Filho, o Carlos Cruz Homenageando hoje Jesus Eucarístico, né minha gente? Verdade, padre Esse refrão, essa música, vocês sabem que é o meu fraco, né? Vamos cantando esse refrão novamente? Vamos Porque é muito bom estarmos aqui Refrão nada, começa lá Bom estarmos aqui louvando o Senhor Canta bonito, minha gente É bom estarmos aqui louvando a Deus Podendo exaltar seu santo nome É muito bom, é bom demais Tire o seu tempo hoje para Deus Tire o seu tempo hoje para Deus Tempo para louvar a Deus Tempo para isso Tempo sagrado Tempo para louvar-nos a Deus Num só amor Num só Espírito E o tempo é o tempo E o tempo é isso mesmo O tempo é uma realidade O grego tem duas palavras Tem outras também Mas basicamente duas para falar do tempo O kairós E o kronós A gente fala de kronós Kronômetro, por exemplo Daí vem a palavra kronômetro Kronômetro Kronós É aquele tempo que pode ser medido pelo relógio Daí a palavra kronômetro Kronometrar o tempo Ok É um tempo que a gente vai medir Do dia tem 24 horas Cada hora 60 minutos A gente sabe disso E o tempo a gente vai balizando Conforme as prioridades da nossa vida E o kairós É outra palavra para falar do tempo no grego É aquele tempo que o relógio não pode medir É um tempo em que a gente sai do tempo físico E entra num tempo Diferente O tempo espiritual O tempo de Deus A quaresma é um desses kairós Kairós É um tempo dado por Deus Mas o kronós O kronômetro O kronós O tempo que mede-se pelo relógio Tire também esse tempo para Deus Essa música eu gosto muito por causa disso Porque tirar tempo para louvar a Deus É aproveitar o nosso tempo Tem uma frase que mexe sempre com a gente Não ter tempo para Deus É viver perdendo tempo Então que bom que você tirou E está tirando tempo Para louvar a Deus Num só amor Num só espírito O programa de hoje O programa com a palavra Tem um tema hoje, gente Que vai nos fazer refletir também Sobre essa temática aqui Mãos que doam amor Nunca ficam vazias Existe uma coisa misteriosa Que se experimenta pela fé E você Eu tenho certeza que você já experimentou isso na sua vida Preste atenção Quando a gente semeia amor Quando a gente semeia coisas boas Quando a gente semeia as coisas de Deus Elas se multiplicam nas nossas mãos A multiplicação dos pães é o único milagre Narrado pelos quatro evangelistas Porque é a prova mais característica da messianidade de Jesus Aquele que veio para dispensar as coisas de Deus Dispensar o amor Dispensar a salvação E assim todo aquele que dispensa amor Que é o dispenseiro do amor Da misericórdia Da caridade Do perdão Das coisas de Deus Ele vai experimentar na sua vida Uma abundância que nunca se acaba Uma fartura que sempre vai ter para dispensar e distribuir Muito interessante o tema do programa de hoje É para a gente fazer uma reflexão Que com Deus A gente não pode ser mesquinho A gente não pode jogar com mesquinharia Não pode ser calculista com as coisas de Deus Com as bênçãos de Deus Você seja um dispenseiro do amor Porque quem dispensa o amor Quem semeia o amor Quem distribui o amor Quem doa o amor Diz o tema Nunca fica de mãos vazias Vai ter sempre amor para dispensar As coisas de Deus Quando são partilhadas Elas aumentam As coisas Tristes da vida As dores, por exemplo As tristezas Quando elas são partilhadas Elas diminuem Você partilhe a sua dor com alguém Para você ver Você vai ver que aquela dor Vai ser dissipada Partilhe os seus sofrimentos Em primeiro lugar Com o próprio Deus Hoje aqui em Teucarística Diante de algum sacrário Com algum sacerdote Com alguém da sua confiança Com um amigo de verdade Com alguém da sua comunidade Do grupo de oração Enfim Você vai ver que essa dor Vai sendo diminuída Mas quando a gente partilha amor Quando a gente é capaz De distribuir amor Ele só aumenta Na nossa vida São as bênçãos de Deus Que nos levam A fazer essa experiência Do aumento Do crescimento Das coisas boas Que a gente vai distribuindo Ô gente Liga pra gente Quero receber a sua ligação Ainda no primeiro bloco Quem sabe no segundo também 41-322-1-6078 Quero falar com você Daqui a pouco Ao vivo Aqui no programa Quero receber O seu pedido de oração A sua prece O seu testemunho Quem sabe Nessa Quinta Eucarística Tem alguma graça alcançada Algum momento forte Que você viveu Diante do Santíssimo Sacramento Liga pra gente Quero ouvir o seu testemunho Que partilhe com o Brasil inteiro Com o mundo inteiro Que acompanha a TV Evangelizar Nós vamos ver agora Uma frase Muito legal Inspiradora Inclusive Da Santa Dulce Dos pobres Olha só Essa frase Que você vai ver Na tela De Santa Dulce Que nos fala justamente Sobre o amor Olha a frase de Santa Dulce Tudo seria melhor Se houvesse mais amor Uma frase simples Uma frase Alguém pode dizer É claro que é uma frase óbvia Não é uma frase tão óbvia Deixa essa frase Entrar no seu coração Olha só Tudo seria melhor Se houvesse mais amor Pensa na sua vida Pensa na sua casa Nesse momento Pensa na sua comunidade Pensa no seu trabalho Pensa nos seus projetos Tudo seria muito melhor Diz Santa Dulce Se houvesse mais amor O amor gente É o critério É o crivo Da nossa vida Das nossas relações Dos nossos trabalhos Da nossa história O amor é o termômetro Que regula Todas as nossas ações O amor é aquela coisa Que tem que estar aqui Na fronte da gente Na testa Quem sabe Orientando Balizando Sendo o critério Das nossas decisões Como é que tem sido As suas decisões Como é que você tem decidido Tomado suas decisões Como é que você tem caminhado Como filho de Deus É a partir de que critérios Você toma as suas decisões Mas o amor É a grande chave É o grande critério As vezes as pessoas perguntam Padre isso aqui é certo Ou é errado Eu tomei tal atitude Eu disse tal palavra Diante de tal fato Eu agi assim Eu tomei essa decisão Será que eu agi certo? Será que eu agi errado? Padre É muito comum as pessoas perguntarem Será que eu pequei? Será que foi pecado Isso que eu fiz? Olha gente A minha resposta Normalmente caminha por aí Qual foi a dose de amor Que você colocou nisso Qual foi o nível de amor Que você colocou Nessa sua decisão Eu deixei de fazer tal coisa Foi por amor Ou foi por capricho O que motivou a sua ação Foram sentimentos Meramente humanos Todo respeito A questão humana Porque humano Nós somos todos nós Mas foram coisas Apenas motivadas Pela sua natureza Ou foi motivado Pela graça Pelo amor Pela misericórdia É o grande critério Da nossa vida Por isso essa frase De Santa Dulce Dos pobres Que inspira a campanha Da fraternidade desse ano A garota propaganda Vamos usar com todo respeito Essa frase Da campanha da fraternidade Desse ano Santa Dulce Não é tão óbvio assim Tudo seria muito melhor Se houvesse mais amor Deixe o amor Tomar conta Das suas decisões também Meu irmão Minha irmã Repito Vamos ligando Vamos deixando O seu pedido de oração É aqui em Teucarística Liga também pra mim Quero ouvir Quero receber a sua ligação Daqui a pouco 41-3-2-2-1-60-78 Quero falar com você Nós vamos assistir agora Gente Aliás Deixa eu falar uma coisa só Antes de assistirmos o vídeo Tudo o que passa aqui Na TV Evangelizar Inclusive o nosso programa de hoje Tudo o que acontece Na obra Evangelizar É preciso Na TV Evangelizar Está disponível depois No nosso canal do Youtube Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Já chegamos a 710 mil inscritos Você pode ser o próximo Inscreva-se agora E não perca nada Da programação da TV Evangelizar Tudo está disponível Pra você Quero receber Nesse momento Quero com muita alegria Acolher a ligação Da Elaine Barros Aline Bom Depois a gente vai ver O nome certinho Da nossa irmãzinha De Juiz de Fora Que está acompanhando a gente Aí em Juiz de Fora Quero falar com você Minha irmã Deus abençoe Fala comigo Traga aqui Bençãos É a Elaine De Juiz de Fora Tudo bem Elaine A sua benção Deus abençoe Elaine Até confundi o seu nome Um pouquinho Desculpa Mas fala comigo O que você quer partilhar Com a gente Neste dia Nesta quinta eucarística Eu quero pedir oração Pela minha família Em especial Pelas minhas filhas E quero agradecer Uma graça alcançada E agradecer A Deus Por tudo que ele tem sido Na minha vida E na minha família A sua ligação A sua ligação hoje É de agradecimento De louvor E também de prece Pela sua filha Pela sua família Não é isso? Você está em Juiz de Fora Qual é o canal? O canal 15 é em Juiz de Fora Não é isso? Mesmo Olha, você vai fazer uma coisa Dê um grande abraço Ao nosso amigo Meu amigo pessoal também Dom Gil Antônio Moreira De Juiz de Fora Não é isso? Isso O vosso bispo Querido Dom Gil Transmita a ele Em nome da nossa obra Evangelizar O nosso abraço E a bênção do Senhor Elaine, muito obrigado Pela sua ligação Minha irmã Vamos colocar adiante Eu agradeço Pode falar Eu agradeço Por tudo Pelo canal Que o Senhor tem sido Da graça de Deus Na nossa vida Amém Deus seja louvado Obrigado a Elaine Que ligou pra gente Ligou de Juiz de Fora Deixou o seu agradecimento O seu pedido de oração Neste dia Nesta quinta eucarística Faça isso também No segundo bloco Quem sabe Quero receber a sua ligação Então olha Que Deus abençoe A todo o povo Que está sintonizado com a gente Gente Então agora Nós vamos acompanhar Uma matéria Um Um registro aqui Do nosso jornalismo Justamente Sobre A noite de louvor Veja só Esse registro Muito especial Daquilo que acontece Toda segunda-feira Aqui no auditório E no santuário também De Jesus da Santa Chagas Nossa Senhora de Guadalupe Você é sempre O nosso convidado É um registro especial Sobre a noite de louvor Acompanhe só O cerco de Jericó Começou na semana passada Dos quatro cantos E os cantores e missionários Tony Allison e Thiago Brado Além da irmã Zélia E o padre Renato Redson Estiveram à frente Da primeira noite de louvor Do ano A noite de louvor A noite de louvor Começou o ano Com o cerco de Jericó Serão sete semanas De oração Pela cura E libertação Dos pecados capitais Neste segundo dia O tema foi A avareza E os fiéis Vivenciaram Momentos de reflexão E deram mais um passo Para a queda O maior grupo nacional De oração Atrai pessoas De todo o Brasil Maria Juliana É de Limeira No interior de São Paulo E todos os anos Ela organiza Uma caravana Para o retiro nacional Evangelizar é preciso E aproveita a vinda A Curitiba Para rezar Na noite de louvor Essa é Para alguns A primeira vez Que eles estão vindo Nessa noite de louvor Então essa caravana De hoje Eles vão experimentar Hoje O que é viver Essa noite de louvor A Maria E é uma das pessoas Que participou Pela primeira vez E chegou repleta De expectativas É louvar a Deus mesmo Com todo o fervor E apreciar Aquele momento Mágico De Deus Na hora do Santíssimo Dois anos atrás Eliane Vivenciava a dor Do luto Quando participou Pela primeira vez Da noite de louvor E em meio A tanta tristeza Sua filha Maria Luísa Que na época Tinha cinco anos Foi quem Incentivou a mãe A continuar Ela já no primeiro dia Foi tocada E eu fiquei Também assim E chegou no outro dia A mãe Quando a gente vai voltar A noite de louvor Então me ajudou bastante Através dela Também porque ela Gostou muito Se sentiu Tocada E ela que me evangelizou E trouxe aqui Para a noite de louvor Eu acho muito legal Todo dia que eu venho Aqui eu fico muito animada A pregação e o louvor Foram conduzidos Pela irmã Janete Que participou Pela primeira vez Da noite de louvor A expectativa É que o Espírito Santo Unja Que a gente faça O melhor possível Para Deus Sempre o melhor Claro E poder estar com as pessoas Falar com as pessoas Tocar o coração Das pessoas E também deixar Que as pessoas Toquem o coração Da gente Isso é muito importante A palavra de Deus Foi ministrada Pelo padre Christian Shankar Que também conduziu A adoração Ao Santíssimo Sacramento A proposta Da obra evangelizar É que nesse tempo Da quaresma Além de buscarmos Uma verdadeira conversão Um aprofundar No coração E no amor de Deus Que nós possamos Também lutar Uma batalha espiritual Derrubando as muralhas Que nos impedem De ser mais de Deus Hoje Nós vamos derrubar A muralha Da avareza Avareza Que é o acúmulo Desenfreado de bens Não apenas Bens materiais Mas tudo aquilo Que eu vou acumulando Na minha vida E que me dá Uma falsa segurança Porque a verdadeira Vem apenas Do Senhor Espírito 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 Santo Te Deus Olha a noite de louvor A gente experimenta Coisas maravilhosas Aqui gente Realmente Quem já vivenciou Você que vem Participa Já veio nos dois dias Venha no terceiro Continue As muralhas vão cair Também As barreiras vão cair Na sua vida Você não veio ainda? Recomece agora A partir de agora Venha participe Na Praça Senador Correndo Coração de Curitiba Aqui o Santuário Auditório Agora você acompanha Pela televisão Deus seja louvado Vai acompanhando Brasil afora A noite de louvor O maior grupo De oração do Brasil O grupo de oração Nacional Da nossa TV Evangelizar E está disponível Também no nosso canal Do Youtube Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Você não perde nada Da programação Da TV Evangelizar Inclusive As pregações E os eventos Que acontecem Na noite de louvor Você não perde nada Se inscreva E vai divulgando Divulgue o link Divulgue as coisas Maravilhosas Da TV Evangelizar No canal Do nosso Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Nós vamos pro nosso intervalo Nós vamos cantando Viu gente Vamos pro intervalo Agora gente Pegue sua bíblia Deixe preparadinha lá Deixe seu copo de água também E vamos cantando Porque é a quinta eucarística Tempo para isso Tempo para louvarmos a Deus Num só amor Num só Espírito Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar Inscreva-se agora Onde reino amor Fraterno amor Onde reino amor Deus aí está E onde reino amor Deus está ali presente Deus é amor Deus caritas este Documento aí do nosso Papa emérito Bento XVI Baseado em João Primeira carta de São João Capítulo 4 É o único lugar que define Deus Deus é amor E o tema do programa de hoje Minha gente é esse As mãos que distribuem o amor As mãos que doam o amor Nunca ficam vazias Nunca Eu gostei que o Cerco de Jericó O grupo nacional da TV A Noite de Louvor Está com esse tema A superação dos pecados capitais E a última reflexão foi sobre a avareza A superação desta tentação típica do ser humano De ter as coisas presas nas suas mãos De concentrar em si E o amor, a experiência do nosso Deus Nos leva a doação A entrega Jesus não fez isso? Olha aqui O ícone de Jesus das Santas Chagas Nos inspirando a isso A doação completa Jesus, a vida dele foi uma grande doação E toda a doação do seu ser Até a morte Morte de cruz Até o extremo de todo o seu sangue Derramado por nós E as suas chagas abertas Gloriosas Nos inspirando A viver a doação Baseada no amor Porque só se doa verdadeiramente Aquele que vive a experiência do amor O amor O agape significa isso mesmo A doação Agapal Em grego agapom A doação completa A imolação Mas no bom sentido da palavra O sentido bonito Cristão da palavra A oblação A imolação A entrega Maravilhosa Do nosso Deus De nosso Senhor Jesus Cristo Inspire você também A doar E a doar com alegria Obrigado a você que está conosco Seja bem-vindo Está chegando agora Bem-vindo ao programa Com a palavra Pega o seu telefone Liga Deixe o seu pedido de oração Nesta quinta eucarística Neste dia em que nós colocamos Diante de Jesus Eucarístico As nossas súplicas As nossas entregas Também Quarenta e um Três Dois 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 Sessenta Sessenta Seja um associado Da obra evangelizar É preciso É por causa de você Associado É por você É por causa Do seu sim Que a palavra de Deus Tem chegado a tantos lugares Mas ainda precisa Ir mais adiante Então associe-se A obra evangelizar É preciso E faça com que A palavra de Deus O amor de Deus A doação As coisas boas As bênçãos do Senhor Chegue ainda a milhares De tantos outros lugares De tantos corações Ô gente Nós temos aqui Uma tradição Do nosso programa De ter uma catequese Especial do Papa Francisco E vamos repercutir Agora uma frase do Papa Você vai ver uma tela Agora o Papa falando Sobre não ter medo Olha só A frase do Papa Francisco Baseada em Isaías Quarenta e três Versículo cinco Não tenhas medo Que eu estou contigo Precisamos comunicar A esperança E a confiança No nosso tempo Essa frase do Papa É um clamor Pelos nossos tempos de hoje Precisamos comunicar O que diz o Papa Esperança E confiança No nosso tempo A missão da igreja Isso é levar O povo É levar o povo de Deus A Deus E levar Deus ao povo E portanto levar Esperança e confiança Não tenha medo Em momentos Às vezes de pânico Nós estamos aí Com esse surto Não é mais do que um surto Está virando uma epidemia Desse vírus Do coronavírus Chegando E se difundindo Também no nosso país Deus abençoe as pessoas Ontem acompanhei Uma prece do Papa Que a Itália vive Um período de quarentena Muito forte Talvez chegue Uma situação parecida Quem sabe Mais para frente Aqui no nosso país Mas não para a gente Perder a nossa esperança A nossa confiança Estamos rezando Pelas pessoas Que estão infectadas Estão doentes Estão se tratando O Papa fez uma prece Sabe por quem? Pelas autoridades sanitárias O Papa rezou Pelas pessoas Que estão cuidando Dos doentes As pessoas Que estão no dia a dia Ali Nessa entrega Como é o tema Do programa de hoje A entrega de amor Distribuindo amor As pessoas enfermas O Papa fez essa prece Muito bonita ontem Na sua audiência Lá Dentro da biblioteca Do Vaticano Não foi na praça De São Pedro Estamos em comunhão Com todas as pessoas Que estão De repente até com medo Apreensivas Mas o Papa diz Não tenha medo Não tenhamos medo Eu estou contigo Diz o nosso Deus Isaías 43,5 Levemos esperança E confiança Ao nosso mundo Seja nesses tempos De epidemia Seja em qualquer coisa Que põe medo Na sua vida Que ameaça A sua história O seu coração Falando nisso gente No tempo que nós Estamos vivendo Estamos vivendo A campanha da fraternidade Este ano O tema deste ano É justamente a vida Fraternidade e vida Fraternidade e vida É um dom E um compromisso A nossa vida Campanha da fraternidade Deste ano Baseada também Naquele texto Fundamentada naquele texto Do bom samaritano Viu, sentiu compaixão E cuidou dele Nós vamos ver agora Um vídeo muito especial Falando um pouco Desse tema Dessa temática Da campanha da fraternidade Vamos assistir esse clipe Com o tema deste ano Lembrando que você pode Assistir todo esse vídeo E todos os outros Aqui no nosso canal Do Youtube Da TV Evangelizar Vamos ver o vídeo Deus de amor e de ternura Contemplamos Este mundo tão bonito Que nos veste Desse dom fonte da vida Recordamos Cuidadores Cuidadores Guardiões Tu nos fizeste Peregrinos Aprendemos Nesta estrada O que o bom samaritano Ensinou Ao passar por uma vida Ameaçada Ele a vida Compadeceu Se cuidou Toda vida É um presente E é sagrada Seja humana Vegetal Ou animal É pra sempre Ser cuidada E respeitada Desde o início Até o seu termo Natural Peregrinos Aprendemos Nesta estrada O que o bom samaritano Ensinou Ao passar por uma vida Ameaçada Ele a viu Compadeceu Se cuidou Olha esse vídeo Esse clipe Com o hino da campanha Da fraternidade Muito bonito O hino da campanha Deste ano Nossos cantores Já pegaram Estão bombando Daqui a pouco A gente vai cantar Nesse refrão Gente Isso está disponível No canal do Youtube Da TV Evangelizar Esse clipe Que você acabou de ouvir Para você aprender Entrar na veia Como a gente diz Entrar no coração Esse hino Peregrinos Aprendemos Nesta estrada Que é o caminho Da vida O que o bom samaritano Nos ensinou Ao passar pela vida Ameaçada Ele viu Compadeceu-se E cuidou É o tema Da campanha Deste ano Gente Vai começar Deixa eu chegar perto Aqui para te falar Uma coisa muito especial Vai começar Uma série Muito fofa Muito legal Muito querida Que vai encantar A criançada Porque é uma animação Mas também os adultos Aqui na TV Evangelizar No dia 20 de março Às 13h45 Anota esse dia Anota esse horário Dia 20 de março Às 13h45 Vai estrear a série O Pequeno Francisco Baseado um pouco Baseado um pouco na história De São Francisco Claro Na história Deste grande Homem de Deus De um menino rico Mergulhado na vaidade Nas falsas alegrias E que tinha o sonho De se tornar Um grande cavaleiro E assim ser conhecido Entretanto Deus tinha planos Maiores para ele Ser um grande Mensageiro Do amor E da paz Veja só Vem aí Aqui na TV Evangelizar Olha só gente Não perca Atenção Criançada Que acompanha A TV Evangelizar Atenção Adultos também É uma série Para todos nós Essa série legal O Pequeno Francisco Que vai começar Logo logo Dia 20 Às 13h45 Aqui pela TV Evangelizar Deixa eu falar Agora com a minha Irmãzinha Irineide Que ligou pra gente Quero falar com você Irineide Me conta minha irmã De onde você está falando E como está aí Tudo bem Deus abençoe Daqui de Curitiba De Curitiba Irineide Irineide Gomes Fala de Curitiba Canal 16 Aqui nosso canal Aberto da TV Evangelizar Não é isso Irineide? Isso Qual bairro você está falando? Aqui do Ganchinho Desculpe Ganchinho Do Ganchinho Pronto Irineide Está rezando com a gente Está acompanhando É a Quinta Eucarística O que você quer trazer Para a gente? É um pedido de oração? É um testemunho? Fique à vontade Irineide Nossa paz Eu estou tão emocionada Que faz tempo Que eu tento ligar E não consigo falar Você conseguiu hoje Deus seja louvado Irineide Fala Essa programação É a minha A minha diversão É essa programação Da Rede Evangelizar Que eu já estou com mais de um ano Em 1918 Eu passei por um momento difícil Do câncer Ainda estou em tratamento ainda Foi com que eu me tornei associada Da Rede Evangelizar Já estou com cinco, quatro meses Que eu me tornei associada E eu acho que é isso Que vem me dando força Com certeza Estou passando pelo momento Muito difícil Estou com a pedência aí Do INSS Que até agora Não saiu ainda Então eu vivo com a ajuda De um e outro É a graça que você está pedindo É o seu pedido de oração No seu tratamento No seu acompanhamento A minha cura Pela minha família Também Com certeza E a TV A obra Evangelizar Tem sido Também uma presença Da misericórdia Do amor Da graça de Deus Na sua vida Você também Minha irmã Há quatro meses Você falava É associada Isso tem trazido Tanta alegria E esperança Também na sua vida No meio de tribulações De dificuldades Mas a graça de Deus Está com você Estamos rezando por você Estou rezando E apresentando hoje aqui Diante de Jesus Da Santa Chagas Diante do Senhor A sua prece O seu pedido de oração Está aqui diante de Jesus Diante do Senhor Viu minha irmã Deus esteja ao seu lado Como está Pelas suas Santas Chagas De Jesus Você vai testemunhar Essa graça Logo entre nós Que as suas lágrimas Deus as transforme Em alegria Em bênção Em salvação Em libertação Irineide Deus abençoe Minha irmã Tome posse Da graça Da bênção Que você recebe hoje Pelas mãos De Jesus Obrigada Deus te dê a paz Minha irmã E saúde Da alma E do corpo Nesta quinta eucarística Quero agradecer Irineide Que ligou pra gente Ligou e colocou hoje Colocou as lágrimas Dela gente Mas a lágrima De confiança De confiança Nesta graça Que ela já tomou posse E vai tomar posse Desta bênção Desta graça De Deus E de tudo aquilo Que a presença De Deus Nesse momento Da dor Está fazendo Na vida Dela Porque olha gente A gente Com Deus Junto com a gente Não significa Que a gente Obriga Deus fazer A vontade Da gente Mas quando a gente Está com Ele A gente caminha E atravessa Qualquer Mesmo os vales De lágrimas Da nossa vida A gente atravessa Com a confiança De quem está seguro Nas mãos de Deus Deus abençoa Deus abençoe Há 45 anos Há 45 anos De fundação Ele foi fundado No dia 7 de março De 1875 Veja só Pelo bispo do Ceará Dom Luiz Antônio dos Santos Inicialmente Funcionou em um Barracão de palha Conhecido como Seminarinho Que ficava localizado Ao lado esquerdo Do atual prédio E essa celebração Foi muito legal Acompanhe essa matéria A fachada do casarão De São José Apresentava não só A exuberante beleza Do seminário de Ocesano Mas também o porquê Das comemorações Daquele dia Serem especiais Hoje comemorando 145 anos Deste casarão Nós pensamos No progresso do povo Nós pensamos Numa evangelização integral E essa evangelização integral Leva também Ao desenvolvimento Cultural Social Político Econômico E religioso A fim de contar Esta história Uma exposição fotográfica Intinerante Com mais de 400 fotos Sobre a vida Do padre Cícero Romão Um dos principais Incentivadores Da criação do seminário No interior do Ceará Esteve à disposição Do público Na programação O padrinho da nação Romeira Também foi tema De um momento formativo Desde o seu nascimento A vivência com a família A vocação A formação Do seminário A chegada Ao Juazeiro E por aí vai Percorrendo Até os últimos dias A gente percebe O quanto O padre Cícero Tinha uma preocupação Por uma formação Encarnada Uma formação Dentro da cultura Do povo Isso me parece Fundamental Ontem E hoje Para marcar Esta comemoração Jubilar Dois jardins Foram inaugurados Um em homenagem Ao padre Cícero Romão Patriarca do Nordeste E outro a menina Benigna Cardoso Próxima beata Do Brasil E primeira do Ceará É momento de alegria De emoção Mas ao mesmo tempo De responsabilidade Fazer hoje O que fez ontem O padre Cícero Romão Uma justa homenagem Aquela que é conhecida Como heroína Da castidade Então que ela abençoe Sempre mais a vida E o testemunho De fé Dos nossos seminaristas Que estão se preparando Para viver Esta castidade Consagrada Ao reino de Deus Neste dia Também foi abençoada A fonte de São José Marco dos 145 anos E rezar da missa Em honra ao padroeiro Na capela do seminário De Crato, Ceará Patrícia Silva Para a TV Evangelizar É então O seminário do Crato Minha gente O Juazeiro Onde está lá O santuário Do padre Cícero Romão Batista O patriarca do Ceará Como ela falou Pertence à diocese do Crato O seminário Então completando 145 anos Deus seja louvado Por tantos seminaristas Os padres Sacerdotes Que passaram por ali Estão seguindo A sua missão De evangelizar Olha só Minha gente Neste último Final de semana Também aconteceu Agora sim aconteceu O primeiro fórum Em defesa da vida Da família E da mulher E foi promovido Pela pastoral familiar Juntamente com a comissão Em defesa da vida Foi lá em Osasco Em São Paulo O objetivo É promover Foi promover Proteger Defender E valorizar A vida humana Em todas as circunstâncias Desde a sua concepção Até a sua morte natural Vamos ver como foi No dia 8 de março Dia Internacional da Mulher A Sala Osasco Foi palco Do primeiro fórum Em defesa da vida Família E da mulher O evento foi enriquecido Com as palavras Do cantor e apresentador Dunga E sua esposa Neia Foi uma honra Poder participar Desse fórum Falar sobre a vida Sobre a família Sobre a mulher E como nós cristãos Somos chamados hoje A recordar o mundo Daquilo que ele já esqueceu Foi assim ao longo De toda a história E hoje somos Desfermento Somos sal Somos luz Para que esse mundo Possa voltar A esperança Também estiveram presentes O padre José Eduardo A professora Fernanda Taquitani E a deputada federal Cris Tonietto Estamos falando sobre um tema De importância majoritária Que é a defesa da vida A defesa da vida É essa que é inegociável Começa no ventre materno E vai até a morte natural Né, Fernanda? Isso mesmo Nós estamos aqui reunidos Para pensar Para falar a respeito De uma antropologia correta Na mulher Para que a gente entenda O que é ser mulher Para poder defender a mulher Não tem como você esvaziar Esse significado E pensar nas nossas famílias Todas as mulheres Estão inseridas Numa família Ou elas são mães Ou são tias Ou são filhas Irmãs Enfim Defendendo a família Defendendo a vida Também a gente está Defendendo a mulher Cícero Walter De Osasco, São Paulo Para a TV Evangelizar É esse fórum É esse fórum que aconteceu Em Osasco Gente, tudo Tudo que nós fizemos Pela família Tudo Ainda vai ser pouco Família é a célula mãe Não só da sociedade Mas a célula mãe Da igreja É projeto de Deus É plano de Deus Parabéns ao pessoal De Osasco Aí ao Dunga Sua esposa O pessoal que esteve lá O pessoal que participou O pessoal que organizou Realmente lutemos E valorizemos sempre A família Gente, nós temos aqui Agora uma notícia Baseada na nossa fé E na nossa esperança Sabe que o Bispo Auxiliar Emérito de Belo Horizonte Dom Sebastião Roque Rabelo Mendes Faleceu na manhã Desta quarta-feira Dia 11 de março Aos 90 anos de idade Está aí a foto Do Dom Sebastião Roque Bispo Auxiliar Emérito De Belo Horizonte Após tornar-se Bispo Auxiliar Emérito da Arquidiocese De Belo Horizonte Em 2004 E por completar O limite da idade Estabelecido pelo direito canônico 75 anos O Dom Roque Passou a residir E evangelizar Em Itapecirica Minas Gerais A sua cidade natal Itapecirica inclusive É Diocese de Divinópolis Então lá era carinhosamente Chamado pelo nome De Dom Zicó Eu conheci o Dom Zicó Lá em Itapecirica Quero manifestar Minha comunhão A Diocese de Divinópolis Onde é a terra natal dele Itapecirica O povo de Itapecirica E sobretudo A Arquidiocese de Belo Horizonte Dom Valmoro Os Bispos Auxiliares E todo o povo de Deus Que nesse momento Entrega ainda Neste dia O Dom Zicó Nas mãos do Senhor Nós vamos para o nosso intervalo Minha gente Pegue sua Bíblia agora Deixa preparadinha ali Ao lado do seu computador A sua TV Com seu copo de água também Porque daqui a pouco Tem bênçãos chegando para você Bênçãos do Senhor Por meio da palavra de Deus Por meio da bênção da água A gente vai para o intervalo Cantando Nessa quinta Eucarística A gente volta já Onde reina amor Deus aí está Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar Inscreva-se agora As minhas mãos se elevam Minha voz Te louva O meu ser Se alegra Quando estou Em Tua presença Senhor É Teu Senhor Este momento de adoração Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem neste momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Estamos na presença de Jesus Eucarístico Sempre Sempre Exposto Sempre presente Aqui na obra evangelizada É preciso Tudo acontece Na presença do Santíssimo Sinta-se então Na presença de Jesus Eucarístico Também Mas procure hoje Aí na sua comunidade Aí na sua igreja Procure alguma igreja Que esteja aberta E vai estar E você se dobre Diante de Jesus Dobre o seu joelho Com muita fé E confiança É a presença real de Jesus E falando em gente Em oração Quero chamar agora gente Imagens ao vivo Do Santuário Lá de Nossa Senhora de Fátima Em Portugal O pessoal está em oração Nesse momento Lá no lugar chamado Cova da Iria Você vai ver agora imagens Lá do Santuário de Fátima Onde É um centro de peregrinação mundial É o Rosário É a Via Sacra São os terços que acontecem As Santas Missas Esse local onde você está vendo a imagem É exatamente Um lugar chamado Cova da Iria Onde havia aquela zinheira Onde Nossa Senhora Apareceu Aos três pastorinhos Lá em 1917 Olha só E aí então Foi construído esse local De oração De adoração Permanente Entre um santuário E outro Entre o Santuário Novo E o Santuário Antigo Naquela grande praça Naquele grande átrio Bem lá pelo meio Está Assim quem vai Daqui pra lá À esquerda Esse local Estamos em comunhão Com esse povo Que reza E que confia em Nossa Senhora Você também Deixe o seu pedido De oração A sua prece Aí Nas mãos de Nossa Senhora De Fátima Faça a sua entrega A sua oferta Generosa e amorosa A Deus Da sua vida Das suas dores Das suas alegrias Mas também Do seu dia Nesta quinta eucarística Nossa Senhora De Fátima Rogai E intercedei Por todos nós Amém Ô gente Deixa eu falar Uma coisa muito especial Até o dia 30 de março A obra evangelizar É preciso Realiza a ação São José Providencial E com o tema Abra as portas Para a fé Abra as portas Para a fé Então abra as portas Do seu coração E também de quem sabe De tantos outros corações Por meio dessa iniciativa Olha só O associado pode indicar Três pessoas Você recebeu O jornal do evangelizador Aqui está o jornal do evangelizador E junto com o jornal Veio aquele folder Que você pode Preencher com o nome De três pessoas Que tem o mesmo amor A mesma paixão Que você tem pelo evangelho Pela igreja Pelo reino de Deus Pela obra evangelizar É preciso Você preenche com o nome De três pessoas Amigos Conhecidos seus E manda E envia para a obra evangelizar A obra vai entrar em contato Com essas pessoas E apresentar Esta benção De ser um associado Você ouviu testemunhos Hoje no nosso programa De pessoas que se sentem Abençoadas Por serem associadas Vamos ver um vídeo agora Explicando exatamente Como você deve fazer Vamos lá São José Providenciai Abra as portas Para a fé Meu nome é Luciane Sou de Cianorte Sou associada Da rede evangelizar É preciso Estou participando Da ação São José Providenciai Para novos associados A folha Para a gente Indicar as pessoas Vem junto Com o catálogo Do evangelizar É preciso Livrinho Que o padre Reginaldo Manda todo mês Para a gente A minha veio Aí eu passei Para as pessoas Para elas preencherem E mandarem Para o programa Eu sou a Rosineide Fui indicada Pela Luciana Agora eu faço parte Da família Evangelizar Evangelizar É preciso Ajude a nossa obra A continuar Evangelizando Evangelizar Evangelizar é muito preciso E muito necessário Minha gente Participando desta campanha São José Providenciai Abrir as portas Para a fé Você recebe Esse mimo Aqui exclusivo Essa chavinha Que indica Que você está Abrindo as portas Para a fé Abrindo as portas De corações Esse mimo Exclusivo Desta campanha Você vai poder Levar Como lembrança E como uma gratidão A Deus Dizendo Eu ajudei A evangelizar Porque evangelizar É preciso Então canta aí Declarando isso A sua presença A sua pertença A esta obra De evangelização Evangelizar É preciso Evangelizar Evangelizar É preciso É preciso Juntos Nós evangelizamos Muito mais E muito melhor Meu irmão Quero te convidar Nesse momento A se colocar Com muita humildade Na presença Do nosso Deus Já estamos Mas agora invocando É a carta É a carta de amor De Deus Para nós Aqui está o livro Santo Evangelho Pegue lá no evangelho De São Lucas Capítulo 16 Versículos 19 a 31 Lucas 16 19 a 31 Canta Deixe que o Espírito Santo Tome conta Também do seu coração Conduz agora Os seus pensamentos Conduz os seus ouvidos Para escutar com atenção A palavra de Deus Conduz a sua história Traga conversão Nesse tempo de quaresma Nessa quinta eucarística Te torne um adorador Te abra as obras De misericórdia Ao amor Que se derrama E quem derrama o amor Permanece com as suas mãos Cheias das bênçãos de Deus Canta No Oceano do Espírito No Oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Clame ao Espírito 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 Que desce como fogo Vem sobre nós Senhor Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis Enche o meu coração Senhor Enche o seu coração aí Você que está nos acompanhando Enchei Senhor o coração Os corações dos vossos fiéis Com o fogo Com a chama Com a luz do Espírito Santo Que se inunde Que se transborde Da graça Os nossos corações Enviai Senhor O vosso Espírito Santo E tudo será criado E recriado E transformado E iluminado E convertido E transbordaremos amor E as nossas mãos 16, 19 a 31 O Senhor esteja convosco E Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus aos fariseus Ele disse aos fariseus Mas hoje diz a cada um de nós também Havia um homem rico Que se vestia com roupas finas E elegantes E fazia festas esplêndidas Todos os dias E havia também um pobre Um pobre chamado Lázaro Cheio de feridas Estava no chão À porta do rico E ele queria matar a fome Com as sobras Que caíam da mesa do rico E quando E além disso Vinham os cachorros Lamber as feridas Deste pobre Quando o pobre morreu Os anjos levaram-no Para junto de Abraão E morreu também o rico E foi sepultado E foi enterrado Na região dos mortos No meio dos tormentos O rico levantou os olhos E viu de longe A Abraão E Lázaro ao seu lado Então gritou Pai Abraão Tem piedade de mim Manda Lázaro Molhar a ponta do dedo Para me refrescar A língua Porque sofro muito Nestas chamas Mas Abraão Respondeu Filho lembra-te Que tu recebeste Os teus bens Durante a vida E Lázaro Por sua vez Os males Agora porém Ele encontra aqui Consolo E tu és atormentado E ele disse Além disso Há um grande abismo Entre nós Por mais que alguém Desejasse Não poderia passar Daqui Para junto de vós E nem os daí Poderiam atravessar Até nós E o rico Então insistiu Pai eu te suplico Manda lá Lázaro A casa do meu pai Porque eu tenho Cinco irmãos Manda preveni-los Para que não venham Também eles Para este lugar De tormento Mas Abraão Respondeu Eles têm Moisés E os profetas Que os escutem Mas o rico Insistiu Não pai Abraão Mas se um dos mortos For até eles Certamente vão se converter Mas Abraão Lhes disse Se não escutam A Moisés Nem os profetas Eles não acreditarão Mesmo que alguém Ressuscite dos mortos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor Obrigado Senhor Por esta palavra Neste tempo de quaresma Tempo de conversão Tempo de campanha Da fraternidade Tempo em que a gente É interpelado Por um tema Muito forte A vida Manifestação de Deus Vida Que é Dom E que é também Compromisso Eu tenho acompanhado Os escritos do Papa Francisco Falando Escrevendo nessa linha Convocando o nosso mundo A não permitir Que a globalização Da indiferença Seja uma realidade Também para nós cristãos O Papa usa esse termo Mas é um termo novo É um neologismo Quase do Papa É uma frase nova Entre aspas É uma frase que o Papa Traz para a nossa reflexão Globalização da indiferença Tudo bem É um conceito novo É uma frase nova Mas é uma realidade Que veja aí Está no Evangelho A globalização da indiferença Fala da história Esse Evangelho De um homem Que aparentemente O Evangelho Não fala de nenhum Dos seus pecados Ele não fala Que esse homem Era um bandido Um sei lá Um doido Uma pessoa violenta Uma pessoa Que fizesse mal Matasse os outros Perseguisse Provocasse sofrimento Nas pessoas Com ações Com atos violentos Não fala nada disso Não fala nem Que ele era ladrão Que roubava Sei lá Não fala Não comenta Mas por que Que esse homem Foi parar no inferno Meu Deus Por que será Por que Que ele foi parar Nesse local De tormento De sofrimento Sabe O Evangelho fala Por que O Evangelho fala Que ele foi parar No lugar de tormento Porque ele Fechou o seu coração Diante Da necessidade Do seu irmão Não deixemos Que o inferno Da globalização Da indiferença Entre na nossa vida Eis as obras E misericórdia Lázaro está passando Pela sua vida Lázaro está passando Na sua porta também Abra o seu coração Mãos que semeiam amor Permanecem sempre cheias Da graça Venha pra cá Vamos chegar próximo Aqui ao ícone De Jesus da Santa Chagas Quero que você entregue Nesta manhã E seja um distribuidor Do amor Por meio desta bênção A bênção De distribuir O amor Desse e permaneça Senhor Sobre esta água Sobre os nossos irmãos Sobre os enfermos Sobre todas as pessoas Que contam com a nossa oração A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Beba sua água Ela está abençoada Com a bênção de Jesus Da Santa Chagas Deus seja louvado Minha gente Obrigado a você Que esteve conosco Que foi abençoado Que nos abençoa Também com a sua audiência Com a sua oração Com a sua prece Fique agora com o Padre Reginaldo Manzotti Programa Experiência de Deus A gente vai Caminhando E amanhã A gente se encontra No programa com a palavra Quero agradecer O João Filho Carlos Cruz Vamos cantando Minha gente E você vai ter imagens agora Vamos cantando Homenageando o Senhor Última imagem Do Santuário De Nossa Senhora de Fátima Deus abençoe Tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura